Vou ler assim que vou, e o seu jardim sou eu Saúde, hein? Obrigado, até amanhã Eu vou ler a paixão, eu te quero por mim E as chamas do seu crescer, o seu mar azul E não acenderá me dar mais esse tesão Eu nem quero por mim, eu te quero por mim Minha camisa, o seu amor Cheio do suor, o nosso amor Mas o que eu vou fazer, pra esquecer você Eu sei que não vou conseguir Pra te amassar, pra te beijar Só se ligar nessa louca paixão Eu te quero por mim E achar o seu prazer, o seu mar azul Então acenderá me dar mais esse tesão Eu nem quero por mim, eu te quero por mim Pra te amassar, pra te beijar E saciar essa louca paixão Eu te quero por mim, eu te quero por mim E achar o seu prazer, o seu mar azul E não acenderá me dar mais esse tesão Eu nem quero por mim, eu te quero por mim Eu te quero por mim, eu te quero por mim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.